Olá gente, que maravilha poder mais uma vez encontrar com você aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais e poder compartilhar com você mais uma bela mensagem do dia. Agradecendo a Deus pela vida, agradecendo você pela atenção onde você estiver. Nossa mensagem de hoje está maravilhosa e o título da mensagem diz assim, olha, catador de lindezas. Simplesmente espetacular. Recebi assim, não sei quem é o autor. Eu venho de lá, onde o bem é maior, de onde a maldade não seca, não brota, de onde é sol mesmo em dia de chuva e a chuva chega como bênção. Lá sempre tem uma casa, um abrigo para proteger do vento e das tempestades. Eu venho de um lugar que tem cheiro de mato, água de rio, logo ali e passarinhos em todas as estações. Eu venho de um lugar em que se divide o pão, se divide a dor e se multiplica o amor. Eu venho de um lugar onde quem parte fica para sempre, porque só deixou boas lembranças. Eu venho de um lugar onde crianças são anjos, jovens, esperança e os mais velhos são a confiança e a sabedoria. Eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor e amigo é sempre abraço. Onde o lar acolhe para sempre como coração de mãe. Eu venho de um lugar que é luz mesmo em noite escura, que é paz, fé e carinho. Eu venho de lá e não estou sozinho, sou catador de lindezas. Sobrevivo de encantamento, me alimento do que é bom, do bem, procuro bonitezas e bem querer. Sobrevivo do que tem clareza e só busco o que aprendi a gostar. Não me esqueço de onde venho e vou sempre querer voltar. Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho, junto a maços de alfazema e alecrim. Assim sou como passarinho carregando bagagens de bondade, catando gravetos de cheiro para esquentar e sustentar o ninho. Talvez a vida tenha feito você acreditar que este lugar não existe. Te digo, existe sim e é fácil encontrar. Silencie-se, respire, desarme-se, perceba, é pertinho. Este lugar que pulsa amor é dentro da gente. É essência e está em cada um de nós. Basta a gente buscar. Nós aqui na terra temos que trabalhar, trabalhar para superar todos os obstáculos que iremos encontrar. Mas tudo isso temos que lembrar é para nossa própria evolução. Superar é correr atrás, lutar contra as nossas dificuldades. Para nós não importa o tamanho dos obstáculos e enfrentar com muita fé e amor. Superação, todos vamos ter. Nós temos que lembrar que quanto mais reclamamos, pior vai ser. Então enfrentemos com amor e sabendo que o Pai Celestial está olhando por nós. Lembrando que cedo ou tarde, tudo vai ser superado. O tempo faz tudo. Sejamos catadores de lindeza. Esta é a nossa mensagem de hoje, que foi enviada pela minha amiga Vanderlei, Aladerexim, Rio Grande do Sul e pelo Edinei de São Francisco do Sul. Para os dias de hoje, nada melhor do que uma mensagem como esta. O amor e o bem que precisamos está dentro de nós. Busquem você e faça com que isso venha aflorar sobre você e compartilhar com as pessoas ao seu redor, para que elas possam ser contagiadas com alegria, com amor e com a vontade de viver e passar por esses dias ruins. Um grande abraço a você, aquele bem apertado. Um beijo grande no seu coração e Deus abençoe você. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais, venha nos seguir, nos acompanhar, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, eu conto com você e preciso do seu apoio. Faça parte da nossa corrente do bem. Um abraço a todos e até mais. Tchau, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri